Ave Maria, Ave Maria Com o lema, não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós E vos constituí para que vades e produzais fruto, extraído do Evangelho de João Padre Reinaldo quer hoje louvar o bom Deus, pelos 25 anos de vida sacerdotal Agradecer pelos bons frutos colhidos e pelas pessoas que o ajudaram nesta caminhada Com muita alegria, vamos acolher os acólitos ministros, diáconos, padres, bispo e padre Reinaldo Cantando Pai, que criastes o céu, criastes a terra, criastes o mar Pai, que criastes o homem, mexendo de dons, Pai, não caminhar Diz-me do povo sofrido, às vezes perdido, sempre a esperar Deste a alguém vocação e sabedoria, amor e libertar Vou colocar, me aprendi a ser Cristo do povo Quero ser um homem Cristo, ser um homem novo Pai, o ruído do vento a soprar Com as águas que sinto a voar Pai, pelo nome de Deus, de paz e de amor Pai, pelo nome de Deus, rei proclamar Pai, pelo nome de Deus, de paz e de amor Quero dar testemunho ao Senhor Pai, hoje a sabedoria 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 Sai, o ruído do vento assombrar, como as aves me sinto a voar, em um ombro de paz e de amor. Sai, o ruído do vento assombrar, como as aves me sinto a voar, em um ombro de paz e de amor. Não participarmos desta Santa Miss. Juntos invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos acumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Gostaria de acolher a todos nesta noite, nosso arcebispo Dom Wilson, nosso bispo auxiliar emérito Dom Vito, aos diáconos, sacerdotes, parentes e amigos que de longe ou de perto vieram participar desta missa, onde queremos hoje com alegria agradecer a Deus pelos 25 anos de sacerdote. Vamos então nos preparar para bem participarmos desta Eucaristia, pedindo ao Senhor que perdoe todos os nossos pecados. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, que sois a vida que renova o mundo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Com alegria, cantemos o hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz da terra aos seus amados. Amém. Deus em paz nós nos accountantamos. Amém. Amém. Deus bendicei-nos, damos glória ao Vosso nome, Vossos nós agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, o Degênero do Pai, nós de Deus, Cordeiro e Santo, nossas culpas perdoai, Deus bendicei-nos, damos glória ao Vosso nome, Deus bendicei-nos, damos glória ao Vosso nome, Deus bendicei-nos, damos glória ao Cais. Amém. Oração Ao celebrarmos, ó Deus, a gloriosa memória da Santa Virgem Maria, concedei-nos por sua intercessão participar da plenitude da vossa graça. Pai Santo, que me chamastes à comunhão do eterno sacerdócio do vosso Cristo e ao serviço da igreja, sem mérito algum de minha parte, fazei que eu anuncie o vosso Evangelho com mansidão e coragem e distribua fielmente os vossos sacramentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Sentados, vamos ouvir a palavra de Deus. Leitura da profecia de Zacarias Rejubila, alegra-te, cidade de Sião. Eis que venho para habitar no meio de ti, diz o Senhor. Muitas nações se aproximarão do Senhor naquele dia e serão o seu povo. Habitarei no meio de ti e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. O Senhor entrará em posse de Judá com sua porção na Terra Santa e escolherá de novo Jerusalém. Emudeça todo mortal diante do Senhor. Ele acaba de levantar-se de sua santa habitação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. A minha alma engrandece o Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. Seu amor de geração em geração, Chega a todos os que o respeitam, Demonstrou o poder de Seu braço, Dispensou os orgulhosos. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. Desculpou os poderosos de Seus tronos, E os humildes exaltou, De bênçãos de Seus tronos, E despediu sem nada os ricos. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. Acolheu Israel o Seu servidor, Fiel ao Seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, E santo é o Seu nome. E santo é o Seu nome. O poderoso fez por mim maravilha, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, Naquele tempo, Enquanto Jesus estava falando às multidões, Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, Procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, E querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da Salvação Meu caro Padre Reinaldo, Dom Vito, Padre José Luiz, Paroco desta paróquia, Meus caros Padres de áconos religiosos, Seminaristas, Os caros familiares do Padre Reinaldo, Que hoje completa 25 anos de sacerdócio. E hoje nós celebramos a apresentação de Nossa Senhora. E este evangelho que nós acabamos de escutar, Ele nos apresenta uma realidade muito bonita. São dois grupos, Um que estava com Jesus, Os que seguiam Jesus, E outros acompanhando a sua mãe, Que queriam falar com Jesus. E Jesus nos dá um ensinamento muito, Muito grande e muito importante. Mais do que ser mãe de Jesus, E muito mais importante segundo Jesus é segui-lo. E Nossa Senhora é aquela que entendeu muito bem isso. Muito mais do que ser a mãe de Jesus, Por graça e obra do Espírito Santo, Ela foi a primeira seguidora de Jesus. Foi a primeira discípula de Jesus, Aquela que soube fazer a vontade Do Pai, como nos diz o Evangelho. E essa atitude é tão importante Que muda o mundo, mudou o mundo todo. Esse ser discípulo É aquele que faz a vontade do meu Pai, Que está no céu. Esse é meu irmão, meu Pai, minha mãe. Se estabelece um novo tipo de relação. E essa relação nós somos convidados a aprender também. A aprender a nos relacionar como irmãos em Cristo. Como aqueles que se deixam tocar pela ação do Espírito Santo que nos renova E nos torna nova criatura. Mais do que os nossos laços familiares que já são muito fortes. Esse deve ser o laço que une os cristãos. E mais do que nos unir simplesmente uns aos outros na nossa comunidade, Nós somos chamados a fazer com que este Espírito reine na sociedade. O Espírito Santo, que agiu em Nossa Senhora, também há de agir em nós. E em Cristo, fazendo a vontade de Deus, como nos diz o Evangelho, nós nos tornamos filhos de Deus. Nos tornamos irmãos em Cristo, nos tornamos irmãos entre nós. É a realidade que nós somos chamados a construir. E o Espírito que agiu em Nossa Senhora, também age em nós. E torna possível esta tarefa. Nossa Senhora foi aquela que acolheu a ação do Espírito. Se colocou à disposição. E por isso Deus realizou essas maravilhas. E Deus quer realizar as mesmas maravilhas através de nós. Também através de nós, deve acontecer e fazer com Cristo seja uma realidade na nossa vida e na vida de quem encontrarmos. E a partir disso, realmente nos tornarmos os seguidores de Cristo. Nos tornarmos aqueles que são os verdadeiros discípulos de Cristo. Aqueles que vivem o Evangelho que o Espírito faz colocar no nosso coração. Meus caros amigos, desta forma nós entendemos o que é ser cristão. Desta forma, também este gesto que nós cumprimos hoje de nos reunir para celebrar o mistério de Cristo, começa a ter um sentido fundamental na nossa vida. E é este mesmo Cristo que deu sentido à vida de Nossa Senhora, para a qual Nossa Senhora viveu e se colocou à disposição. Este mesmo Jesus também há de dar sentido à nossa própria vida. Que todas as outras coisas que nos distraiam, ou por atração, por nos atrair mais, ou por uma distração, por nos aborrecer. Todas estas coisas devem ser superadas para que nós possamos aceitar este convite de Cristo. O irmão, a mãe e o pai é aquele que faz a vontade de Deus. Padre Reinaldo celebra 25 anos de sacerdócio. E o sacerdote é aquele que, de alguma forma, se deixou tomar exatamente por esta realidade. Deixa família, deixa conhecidos, em segundo lugar, para se colocar a serviço de Cristo, como Nossa Senhora se colocou. E um dia, Padre Reinaldo se deixou tomar exatamente por esta realidade. E investiu toda a sua vida, para se colocar a serviço de Cristo. Para não só ele ser um discípulo, um seguidor de Cristo, mas para que outros descobrissem também a beleza do que é seguir Cristo. Nossa Senhora também colocou a sua vida exatamente a serviço desta realidade. E ela age no meio de nós hoje ainda. Cuida de Cristo, cuida do corpo de Cristo, que é a igreja. Cuida do corpo de Cristo, que somos todos nós. Padre Reinaldo, durante estes 25 anos, ele foi descobrindo esta realidade. Foi descobrindo maravilhas, diria, foi descobrindo detalhes do que é seguir Cristo. E isto foi preenchendo o seu coração, isto foi preenchendo a sua vida. E assim ele viveu estes 25 anos de vida sacerdotal. Se nós admiramos o que aconteceu em Nossa Senhora, com relação a Cristo, também ficamos muito admirados e entusiasmados com o que aconteceu com o Padre Reinaldo em relação ao mesmo Cristo. A quem ele entregou a sua vida, a quem ele procura servir dentro das suas qualidades, dentro daquilo que ele é, dentro daquilo que ele consegue compreender. E o faz com grande alegria. Padre Reinaldo, ele tem algumas qualidades, vocês conhecem até melhor do que eu. Mas uma das qualidades, além de colocar Cristo no centro da sua vida, ele tem um senso de humanidade muito bonito. Padre Reinaldo, ele enturma, ele atrai as pessoas para se agrupar e se coloca realmente a serviço dos seus irmãos. Faz isso com seus irmãos padres, faz isso, creio que também com seus familiares, faz isso com todos que o conhecem. E quando ele não consegue isso, ele se sente um pouco mal. Não gosta de estar sozinho, mas gosta desse companheirismo. E é assim que ele vai se tornando uma presença bonita, vai se tornando uma presença construtiva. E é assim que ele vai sendo aquela luz que mostra a presença de Cristo aonde ele está. E o Padre Reinaldo faz isso com muita naturalidade. É o seu modo de ser, não precisa ficar enfeitando muito. E é bonito isso. E nós somos agradecidos por termos o Padre Reinaldo em nosso meio, na nossa arquidiocese. E nós queremos agradecer por tudo que recebemos através dele. Ele, hoje nos 25 anos, recorda muitas coisas da sua vida sacerdotal, de pessoas, de fatos, de realidades que foram acontecendo. E o jubileu é um momento de olhar para trás e recolher e fazer uma síntese da sua vida. Mas uma das coisas que o Padre Reinaldo também é convidado a fazer é ver na sua vida os momentos em que Deus se manifestou e que Deus foi uma presença forte na sua vida. São estes momentos que sustentaram a sua vida sacerdotal durante estes 25 anos, que o encorajaram a servir este mesmo Deus. E que realmente ele possa contar estas coisas porque vivenciou o que Deus realizou na sua vida, o que Deus realizou através dele na vida de tantas pessoas. Estas realidades são tão importantes na nossa vida, e por isso nós agradecemos uma oportunidade como esta, de recordarmos também o que Deus realizou na nossa vida, vendo o que Deus realizou na vida do Padre Reinaldo. Padre Reinaldo, quero saudá-lo e dizer da nossa grande alegria de estarmos celebrando com você estes 25 anos. E junto com a nossa saudação, também fica aqui o nosso agradecimento. Agradecimento dos seus irmãos no sacerdócio, dos nós bispos, agradecimento por tudo que você realizou. Somos muito felizes e agradecidos a Deus por tê-lo em nosso meio, agradecidos por tudo que você é e fez. Que Deus o acompanhe e possa sempre ser a sua força. E não duvide nunca, Deus que o chamou nunca o abandonará. Podemos ficar de pé E vamos elevar a Deus com muita humildade, nossas preces, sabendo mais uma vez que Ele sempre ouve o nosso apelo. Senhor, vós que quisestes habitar entre nós, acompanhai com vosso amor e misericórdia a igreja da Arquidiocese de Florianópolis, concedendo-a muitas e santas vocações sacerdotais e religiosas, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, concedei a paróquia de São João Evangelista de Biguassu, que hoje nos acolhe, aos padres que aqui trabalham e ao povo fiel, a graça de frutificar em boas obras para o reino de Deus, em meio aos grandes desafios da evangelização, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, pelo Padre Reinaldo, que celebra nesta data seus 25 anos de sacerdócio, para que o bom Deus lhe conceda saúde, coragem e muito amor para continuar sua doação total à igreja, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, pelo lar anjo querido, que se dedica ao cuidado das pessoas idosas, para que possa oferecer cada dia mais condições dignas aos mais humildes e simples que lá vivem, rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Atendei, ó Pai, nossas humildes preces, hoje, mais uma vez, pela intercessão de Nossa Senhora. Por isso, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Podemos sentar. Neste momento, alguns símbolos serão trazidos com grande sentido e significado na vida do Padre Reinaldo como sacerdote. A casula, o cálice e a patena. Após sua ordenação sacerdotal, Padre Reinaldo exerceu seu ministério em diversas paróquias de nossa arquidiocese. Entre elas, Paróquia Nosso Senhor Bom Jesus de Nazaré, em Palhoça, Paróquia São Sebastião, em Tijucas, Paróquia Nossa Senhora do Desterro, a Catedral, em Florianópolis, Paróquia Nossa Senhora das Necessidades, Santo Antônio de Lisboa, em Florianópolis, e desde janeiro encontra-se auxiliando nesta paróquia. Seu irmão José Nazareno e sua cunhada Maria Marlete apresentam a casula, a patena e o cálice. A miniatura de navio e o prisma. Durante 18 anos de seu sacerdócio, Padre Reinaldo exerceu a função de capelão militar da Marinha do Brasil, trabalhando em várias organizações militares espalhadas pelo Brasil, entre elas, o Hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro, o Comando do 6º Distrito Naval, em Ladário, Mato Grosso do Sul, o Navio de Apoio Oceanográfico Ali Rongeu, o Comando do 5º Distrito Naval, em Rio Grande, Rio Grande do Sul, a Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina Estreito, Florianópolis, o Comando da Força de Fuzileiros da Esquadra do Rio de Janeiro, e o Navio Escola Brasil. Sua sobrinha Heloísa e seu sobrinho Anderson oferecem a réplica de um navio da Marinha e o prisma com o nome de Padre Reinaldo em sua função de capelão. O Banner do Laranjo Querido O Laranjo Querido, dirigido pela Senhora Verônica, acolhe senhoras e senhores idosos que encontram nesta casa acolhida, amor e muito carinho. Sensibilizado pelas necessidades materiais deste lar, Padre Reinaldo pediu aos seus convidados para este jubileu que oferecessem doações em material de higiene e limpeza ou valores em dinheiro, para proporcionar condições dignas aos seus moradores. Dona Verônica e algumas senhoras do Laranjo Querido, juntamente com o senhor Sérgio, presidente da instituição e funcionários, apresentam este banner. Aplausos Obrigado ao Laranjo Querido, por todos os nossos queridos idosos. E agora então, da nossa missa, nós estamos pedindo àqueles que puderem ajudar a contribuir para que as obras, né, lá do Laranjo Querido possam oferecer mais oportunidade para outros nossos idosos lá morarem. Então, obrigado por todos aqueles que já contribuíram com produtos de higiene e limpeza e também agora nesse ofertório, todos são convidados também a se unirem a eles com muito amor e carinho. Muito obrigado. Canto das ofertas. Obrigado. Canto das ofertas. O cálice comigo, me lavarei meu pão Não vai converter-se na carne de Jesus E o vinho ser a sangue, viver a mão na cruz E o vinho ser a sangue, viver a mão na cruz Senhor, vos damos tudo, nosso pesar e gozo Nossa alegria e dores, trabalho e repouso Nossa alegria e dores, trabalho e repouso Amigos e parentes, os livros e refutas Em torno da nossa mesa, estamos sempre juntos Em torno da nossa mesa, estamos sempre juntos Senhor, pois ofertamos em suplice oração O cálice do vinho, que nada vem ao pão O cálice do vinho, que nada vem ao pão O caidão pertence na carne de Jesus E o vinho ser a sangue, viver a mão na cruz E o vinho ser a sangue, viver a mão na cruz Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito Por Deus Pai Todo-Poderoso Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício Para a glória do seu nome Para o nosso reino e de toda a Santa Igreja Vamos oferecer ao Deus este sacrifício de louvor Por mais um ano de serviço a vossa igreja Para que acompanhei sempre o sacerdócio que me confiastes Sem mérito algum de minha parte Por Cristo nosso Senhor Amém O Senhor esteja a convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade é justo e necessário nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar Proclamando as vossas maravilhas na perfeição de todos os santos Celebrando a memória da Virgem Maria Proclamamos ainda mais a vossa bondade Inspirando-nos no mesmo hino que ela cantou em vosso louvor Na verdade fizestes grandes coisas por toda a terra E estendestes a vossa misericórdia a todas as gerações Quando olhando a humildade de vossa serva Nos destes por ela o Salvador da humanidade Vosso Filho Jesus Cristo Senhor nosso Por ele a multidão dos anjos e dos santos Se alegra eternamente na vossa presença Cantando conosco a uma só voz Santo, Santo, Santo Senhor, Deus do Universo O céu e a terra proclamam A vossa glória O Santa O Santa O Santa Bendito aquele que vem, em nome do Senhor, bendito aquele que vem, em nome do Senhor. Oh Santa das alturas, oh Santa, oh Santa das alturas, oh Santa. Na verdade, oh Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai, pois, sofreenda, oh Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Vem, 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 vem. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, E proclamamos da vossa ressurreição, Vem, 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 vem. Jesus Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós o suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Vós, reis de nós, o corpo e o sol Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Vilson Tadeu e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Queremos recordar de modo particular os pais do Padre Reinaldo Indolfo Schmitz e Reinilda Hoffmann Schmitz, de todos os seus familiares já falecidos e de todos aqueles que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tem de piedade de todos nós. E dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Peçamos a Jesus que Ele nos ajude a sermos seus verdadeiros irmãos, cumprindo a sua vontade. Pai nosso que estás no céu, de cá, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o reino é a glória, pela paz e união nas famílias, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo nos viu. O Pai e o Espírito Santo. Amém. 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 O Senhor na vossa paz Provai e vede como o Senhor é bom Feliz de quem nele encontra o seu refúgio Eis o Cristo Cordeiro de Deus Aquele que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada Mas dizei uma palavra e serei salvo O Senhor, eu não sou digno que entreis em mim O Senhor, eu não sou digno que entreis em mim O Senhor, eu não sou digno que entreis em mim Onde há ofensa que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia O Senhor, eu não sou digno que entreis em mim O Senhor, eu não sou digno que entreis em mim O Senhor, eu não sou digno que entreis em mim Onde há o vencedor que dói Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E dita a paz Onde houver o vencedor Que eu leve a verdade Onde houver o vencedor Onde encontrar o desespero Que eu leve a esperança Onde Jesus Onde houver o vencedor Que eu leve o perdão Onde houver a discórdia Que eu leve a união E dita a paz Onde houver o vencedor Que eu leve o vencedor Que eu leve o vencedor Que eu leve o vencedor Onde houver o vencedor Onde houver o vencedor Que eu leve o vencedor Que eu leve o vencedor Onde houver o vencedor Onde houver o vencedor Que eu leve o vencedor Compreender Compreender, consolar E dar sem receber Onde houver o vencedor Quero sempre mais perdoar Trabalhar 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 Na conquista E vitória Da paz Onde houver a conquista E vitória o perdão quando eu ver a discórdia que eu leve a união e paz oração final ó Deus comemorando o aniversário de minha ordenação celebrei com alegria o mistério da fé em honra de vosso nome para que minha vida possa exprimir o que realizei em vosso altar por Cristo nosso Senhor por favor podem sentar bom Dom Vilso já falou bastante então hoje eu queria agradecer a todos pela presença pela participação por todos aqueles que de longe ou de perto vieram para agradecer comigo o dom da vida e celebrar estes 25 anos e nada melhor do que a gente agradecer aos amigos Jesus nos diz que ser amigo dele é encontrar a verdadeira felicidade então obrigado a todos vocês que me ajudaram a fazer com que este momento acontecesse e que ainda vai acontecer então aqueles que souberem podem acompanhar comigo abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz aqueles a quem ajudei que eu ajude ainda mais aqueles a quem magoei que eu não magoei mais saibamos deixar um no outro uma saudade que faz bem abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas casamento luzes que brilham juntas velas que juntas queimam no altar da esperança trilhos que juntos percorrem os mesmos dormentes e vão terminar no mesmo lugar aves que vão em bando verso que segue verso nas rimas da vida marcos que singram os mares até separados mas sabem o porto onde vão se encontrar são assim os amigos que a vida me deu meus amigos e minhas amigas se eu abençoa Senhor abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz aqueles a quem aqueles a quem ajudei que eu ajude ainda mais aqueles a quem magoei que eu não magoei mais saibamos deixar um no outro mas saudade que faz bem abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas amém gente que sonha junto gente que brinca e briga e se zanga e perdoa um sentimento forte mais forte que a morte nos faz ser amigos no riso e na dor vidas que fluem juntas rios que não confluem mas vão paralelos naves que voam juntas e sabem que um dia por força da vida não mais se verão resta apenas o sonho que a gente viveu meus amigos e minhas amigas e eu abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas e dá-lhes a paz daqueles a quem ajudei que eu ajude ainda mais daqueles a quem magoei que eu não magoei mais saibamos deixar um no outro por uma saudade que faz bem abençoa Senhor meus amigos e minhas amigas amém 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 de Santa Catarina e não podia deixar de passar esta oportunidade de agradecer ao Padre Reinaldo os 18 anos dedicados à vida militar, à Marinha. Então, gostaria de, em nome da Escola de Aprendizes Marinhais de Santa Catarina, em nome do comandante, comandante Madela, que trazer a você, Padre Reinaldo, o nosso agradecimento. Eu sei quão desafiante foi o seu trabalho dentro da Marinha, mas sei que foi muito gratificante porque até hoje os militares que o conheceram falam muito bem do seu ministério. Isso é um testemunho bonito que o senhor deixou e soube como capelão, como oficial, dar o exemplo, atender, confortar nos momentos de dificuldade de muitos militares e não tem testemunho maior do que o senhor deixou. Então, a sua lembrança é sempre feita, todos os militares que o conheceram e eu gostaria de trazer, então, em nome da Marinha, em nome dos capelães e em nome de todos os nossos militares o nosso agradecimento, o nosso muito obrigado e que seu ministério se prolongue por muitos anos. Muito obrigado. Quero também, em nome de toda a paróquia São João Evangelista de Biguassu, agradecer a presença do Dom Wilson, Dom Vito, os padres, diáconos, toda a equipe litúrgica, animação, povo de Deus, nosso muito obrigado. Mas, em nome de cada um dos 25 conselhos de pastoral de nossa paróquia, em nome do conselho paroquial, dos padres que trabalham, dos diáconos, nossas lideranças, nós queremos agradecer muito, padre Reinaldo, escolhido por Cristo para o serviço do povo, que teu ministério continue dando muitos frutos e continue avançando para águas sempre mais profundas. Que Deus te abençoe, em nome de nossa paróquia, uma singela lembrança, uma singela homenagem por este dia tão especial, o teu jubileu de prata. Nosso muito obrigado. Aplausos O coração se dividiu em o meu ser e o teu ser em como um lar. A pena cora coube frente a frente como um reino. O reino que eu sonhava e era a minha vocação. Ele era o Senhor para servir. Vem sempre aqui, Senhor, no teu altar. Vem se lembrar a vida, a vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Me diz um sacerdote para ser como Jesus. Eu quero te entregar e receber a tua luz. A cruz que eu abracei é a tua cruz, o meu irmão. Se for preciso dar a vida, é a minha vocação. Vem sempre aqui, Senhor, para servir. Vem sempre aqui, Senhor, no teu altar. Se lembrar a vida, a vida em comunhão. A minha vida em comunhão. A minha vida eu quero te entregar. Abandonei a vida. Abandonei a vida em comunhão. A minha vida. Eu quero te entregar. Tua família, meu amor, o mesmo lar, não foi diferente ao Teu chamar o meu Senhor. Conselho a minha graça, minha graça, o amor. Desde aqui, Senhor, para servir, desde aqui, Senhor, para me honrar. Venha dar a vida, a vida é comunhão. A minha vida eu quero te entregar. A minha vida eu quero te entregar. Podemos ficar de pé. Vamos, então, receber a bênção final. Antes, gostaria de pedir que todos, após a missa, se dirigissem ao salão, onde lá poderíamos nos abraçar, fazer a nossa refeição, cantar os parabéns, receber a lembrancinha e vivermos esse momento de confraternização. Mais uma vez, muito obrigado a todos. E vamos, então, continuar esse momento bonito nesta celebração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. E de paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, podemos sentar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, O amor divino, todas as peregrinas, Cada cabaleta, todas as companhias, As peregrinas de Belém, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Podem sair por aqui, já podem entrar no salão, podem ir para o salão. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Podem sair por aqui, já podem entrar no salão, podem ir para o salão. Ave Maria, Ave Maria,